Ao amor de minha vida eu dedico esta canção A mensagem comovida de uma primeira paixão A mente vaga perdida no além da imensidão Ó meu pobre amor distante, inesquecível sembrante Que guardei no coração Se um certo alguém soubesse que ele amou com loucura Se na distância pudesse, lhe diria com ternura Que o coração não esquece a nossa doce aventura Minha voz é um lamento, a saudade meu tormento Carinhosa criatura Deixe o rádio em sintonia com o meu trecho de cantar Que através da poesia com você venho falar Me despeço até um dia quando por aí voltar Até breve meu amor O poeta trovador jura não lhe desprezar O poeta trovador jura não lhe desprezar